Putz, aí fica fácil, hein? Ai, cara, olha aí, show de bola. Ok, beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth. E hoje é dia de jogar mais um jogo free to play excelente aqui, mais uma dica excelente pra vocês. Eu já conhecia esse jogo, não tinha jogado ele ainda, mas já conhecia. E posso adiantar a vocês que, olha, eu gostei bastante, beleza? Recomendo muito. Tô jogando ele aqui pela primeira vez e como vocês podem ver, ele lembra bastante o Tarkov, principalmente o Tarkov Arena. E o melhor de tudo, como eu já disse, ele é free to play, totalmente grátis aí pra todo mundo jogar. Infelizmente ele tá disponível apenas nos PCs, mas é um jogo que não é lá, muito pesado. Então, você vai conseguir jogar aí, mesmo que a sua máquina não seja das mais potentes, ok? Beleza, cá estamos nós. Vou jogar aqui no modo Deathmatch. Vou tentar tirar esse minimapa aqui. Esse minimapa, ele serve pra mostrar aqui, ó, a posição de quem está atirando. Mas eu vou tirar mesmo assim. Primeiro porque eu gosto de jogar com a tela limpa. E segundo, que sem esse minimapa, ele fica um pouco mais parecido com o Tarkov Arena. Então, mesmo ficando em desvantagem, eu vou preferir jogar assim. Até pela imersão também. Beleza, tá aí. Bem melhor agora, né? Infelizmente, não teve como remover toda a HUD. Aí sim, ficaria bem mais imersivo. Mas, já deu uma melhorada, né? Olha lá, já foi um. Aliás, acho que já foram dois ou três, sei lá. Enfim, eu vou ter que jogar um pouco mais safe aqui, mais tático. A ideia é essa mesmo. Já aproveita pra deixar o like aí. Já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum desses conteúdos aqui sobre os FPS estáticos, beleza? Ele tá rolando uns pipocos aqui. Beleza, não foram em mim. Deixa eu passar aqui. Show de bola. Nada, nada. TK do jogo tá bem maneiro. Eu achei interessante. Olha aí, olha aí. Puts. Tem de frente aqui. É, eu vou ter que ir na cautela aqui, porque eu não tenho o feedback do minimapa. Então, eu tenho que ir escutando a movimentação dos outros players aqui. Beleza. Eu acho que eu ainda não comentei aqui, mas o nome do jogo é Hired Ops, ok? Como vocês podem ver aí, ele é um FPS tático. É free to play, como eu já falei. Sem aquelas correrias, gente pulando e atirando e tal. Esse tipo de coisa. Então, se você quiser um jogo mais tático, mais estratégico. O jogo é esse aqui. Ele lembra bastante o Tarkov, né? Ele se passa, inclusive, no mesmo universo do Tarkov. Inclusive, nós jogamos com as mesmas facções do Tarkov. O Zack e a Bear. Então, interessantíssimo isso. Olha só, rapaz. Dando vacilo aqui. Show de bola. Ô. Putz. Acabando a munição bem na hora aí. Ele foi quase assim. Ah, velho. Ok. Eu vi algumas pessoas comentando que esse jogo, ele estava morrendo, né? Putz, aí fica fácil, hein? Ai, cara. Olha aí. Show de bola. Então, como eu ia dizendo, eu vi que algumas pessoas estavam comentando que esse jogo, ele estava morrendo. Tinha poucos players e tal. Isso é realmente uma pena. Porque, como eu disse, eu achei super interessante esse jogo. Beleza. Eu vejo tanta gente reclamando aí da correria, né? Do COD e tudo mais. Olha, tem alguém aqui. Ali, ó. Então, eu vejo tanta gente reclamando aí, né? Daquela correria, slide, não sei o que e tal. Parece Fortnite, o COD aí. Olha aí a oportunidade de vir para um jogo mais tático, né? E free to play. Inclusive, seria um jogo que eu acho que daria muito certo nos consoles esse aqui. Infelizmente, por enquanto, ele está disponível apenas no PC via Steam. É só ir lá e baixar. Beleza? Inclusive, eu vou dizer a vocês como eu gostei bastante dele aqui. É provável que eu continue jogando um pouco mais. Testem. Vale a pena. Ah, caralho. É isso aí. Tem que ir na cautela aqui mesmo, porque... Como eu disse, eu não tenho o feedback do minimapa, né? Então, vamos com calma aqui. Olha ali. Olha lá, ó. Show de bola. É tenso, porque eu estou escutando passos aqui de todos os lados. E agora? Para onde? Ah, vai, 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 vai. Show. Vou sair daqui, porque eu estou entregando a minha posição. Vambora. Vambora. Show, show. 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 Off. Achei um cantinho interessante aqui Esse container aqui Tá favorecendo Eu não conheço os mapas Como eu tô jogando pela primeira vez Eu realmente não conheço nada aqui Então fica meio complicado até A questão da movimentação Mas aos poucos eu vou pegando aqui os cantinhos do mapa E tal, os melhores acessos Ah, volta, volta Ah Nossa, mano, o cara errou um bom tiro Porra, aí é foda Ah, tem alguém aqui Aí sim, hein Lá vou eu aqui pro cantinho de novo Viciado já nesse cantinho Eu vou sair daqui, vou sair daqui É, tem isso porque A gente atira E aí automaticamente a gente já entrega a posição Então Melhor ficar sempre mudando de posição aqui Porque senão já era, né Olha só Andar abaixadinho aqui é uma boa estratégia também Então é isso, guerreiros Hired Ops Gostei bastante do jogo Comenta aí embaixo o que vocês acharam do jogo Se já jogaram ele Se curtiram e tal Beleza? Forte abraço a todos Foco na missão E até a próxima E aí E aí E aí E aí